Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Exterminador do Futuro, a história dos filmes do Terminator Parte 2. Lá no canal do PeeWee, vamos ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas olhações. Eu tô sem o casaco de cor hoje, porque mano, tá calor para um dedéu. Mas eu vou ver assim mesmo, beleza? Eu só vou pedir pra vocês deixarem o seu like aí pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. E ative as notificações pra receber mais vídeos meus, beleza? E se você é novo ou nova no canal, se inscreveu recentemente, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bom, e haters, hoje é a dose dupla, né? Tem aqui a Fire Black junto com a Black Sharks, tá ali pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí me dando visualizações. Vocês já sabem, esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem perder tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano. Alexandre Mária. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Cara, a gente não falou I'll Be Back, mas a gente tá de back pra falar sobre os outros filmes de Terminador do Futuro. Se você não viu a primeira parte, clica no link da descrição. Já vi, muito bom. Ou no botãozinho aqui em cima, e depois você back pra esse. Mas se você é um PeeWeezeiro Raiz e assistiu a primeira parte, então apaga as luzes do seu quarto. Deixa o like aqui no vídeo. Depois se você não gostar, é só voltar e tirar ele. E vem com a gente assistir como a saga Exterminador do Futuro foi exterminada por continuações mais destrutivas do que qualquer robô que já existiu no universo. Ih, rapaz. Bora ver essa parada aí. Eles concordam. Cinco anos após o sucesso de Exterminador do Futuro 2, a saga Terminator ganhou uma atração no parque da Universal Studios, chamada T2 3D Battle Across Time. Não. T2 3D. Inglês, m****, você fala isso? Quê? Um filme escrito e dirigido pelo James Cameron, com o elenco original de Terminator 2, que apesar de ter só 12 minutos, deixou o James Cameron empolgadíssimo pra fazer uma continuação pra Exterminador do Futuro 2. Ele chegou a dizer que ele ia começar a escrever um roteiro, mas como nessa época ele tava envolvido em Titanic, essa história aí ficou só na cabeça cabestuda dele mesmo. Anos depois, convidaram o Cameron pra fazer um terceiro filme. Só que ele falou assim, não tô afim porque aquilo que eu queria contar, eu já contei. E eu não vou me faltar pra continuação coisa nenhuma. Cara, muito obrigado James Cameron, nós vamos lembrar disso quando chegar a Avatar 2. Terminator 3. Rebeleão de Máquinas. Foi lançado em 2003 e afirma que Sarah Connor e John Connor não impediram o dia do julgamento. Fã, sério? Eles apenas o adiaram de 1997 pra 2004. E é nessa data que surge TX, uma Exterminadora, olha só que loucura, velho. Ela foi mandada pro passado pra matar pessoas chaves que no futuro fariam parte da Resistência. Fala, mata a galerinha importante que depois da Resistência não vai ter força, né? Só que também, cara, a Resistência sabendo disso mandou um outro Exterminador pra proteger essa galera do passado e pra proteger o John Connor e a esposa do John Connor. Como é que é o nome dela, Léo? Kate Brewster, a futura esposa do John Connor. E aí você se pergunta, tá, mas e a Sarah Connor? Onde é que ela tá? Pois bem, esse filme aqui é muito safado e diz que a Sarah Connor morreu de leucemia há alguns anos. Oxi. O que, cara? Que merda, hein? Pera aí, eles não conseguiram chamar a Atriz de volta e falaram que ela morreu de bobeira? Acho que sim. Tipo o Premonição 2 que o cara vai lá e morre com um tijolo na cabeça? Tipo isso. Parabéns. E essa galera toda passa por várias batalhas. É roubando, dando soco na parede, batendo em pessoa, levando tiro, explodindo, é uma loucura, velho. Até que eles descobrem que o pai dessa Kate é um cara do exército americano que tá supervisionando a criação da Skynet. Lembra que no segundo filme era o Dyson que tava fazendo isso? Agora, meio que a Cyberdyne foi comprada pelos Estados Unidos e agora esse general lá da parada toda tá supervisionando a criação da Skynet. Ou seja, não adiantou matar o cara no passado porque agora, no futuro, ele vai fazer de qualquer forma. Fudeu de ver! Por conta desse cargo, o pai da Kate também é um dos alvos da TX. E aí começa toda uma história de eles tentando salvar o véio e a gente começa a perceber como esse filme repete a fórmula do segundo. Porém, tudo que ele faz é pior do que o segundo fez. Então, ele começa a repetir as coisas, mas elas não funcionam tão bem. Por exemplo, as piadas. Esse filme aqui tem mais piadas do que o segundo. Porém, elas não tem aquele timing de comédia certo. Então, a maioria não tem graça, entendeu? Talk to the hand. Talk to the hand. Essa é a única que é lembrada. E a outra, que é péssima, é que ele vai lá e bota um óculos de estrelinha, entendeu? Pra que fazer isso? É tão bobo, cara. Não tem graça, não tem graça. E outra coisa que é ruim são as atuas... Sinceramente, eu achei engraçado quando eu vi pela primeira vez. Sendo bem honesto. ...tuações de alguns personagens. A mina lá, a Cristiana Locken, que faz a TX... Cara, é muito ruim. Colocaram um robô que tem expressão facial, tipo, de humano. O robô leva susto, o robô é sensual. Tipo, eu sei que é uma diretriz o robô. Só que a atuação da mina não consegue passar que é uma diretriz. Parece que ela realmente é uma humana. Daí quando tu compara com o T-1000, tu vê que ela não é amedrotadora. Quando ela mata alguém, ela faz assim com a cabeça, né? Tipo, ó, te mantei, cara! É... Então, eu ia falar um negócio aqui, mas eu acho que se eu falar, vai dar ruim no canal. Então deixa eu continuar aqui, é melhor. Nossa, a cena que eu mais odeio é a cena que ela leva um susto. A hora que ela descobre que o John Connor tá vivo lá e no mesmo lugar... Eu também achei nada a ver. E daí a cara dela se... O robô leva susto, velho! Ela não parece um robô. E por falar em John Connor, ele é outro que, cara, tá terrível aqui. O Nick Stoll conseguiu pegar todo aquele personagem criança que tinha atitude, que tinha ímpeto, que era, né? Ele era meio explosivo, assim. E aqui, cara, ele não tem personagem nenhuma. E era mais esperto. Esse aqui é o pior John Connor que a gente vai ter na saga inteira. É muito ruim. Tá meio ruim também. Tava ruim. No segundo filme, quando eles falavam que o John Connor seria o líder da resistência, o cara mais fodão de todos, a gente olhava aquele moleque e falava, tá, ele vai evoluir e um dia ele pode virar isso. Mas quando a gente vê esse cara aqui que já tá mais velho, a gente não dá confiança nenhuma pra ele. Tá pior que a criança. Ele regrediu! Ele é um bocó! É verdade. A gente piorou. A Skynet era um sistema de segurança do governo americano junto com a Cyberdyne pra proteger computadores daquele país. E a parada é o seguinte. Quando eles descobriram que tinha um vírus rolando lá, eles falaram assim, mano, tá na hora de colocar a Skynet em ação porque ela vai parar o vírus. Só que, na verdade, esse vírus era a própria Skynet se passando por vírus pra ser ativada. Ou seja, o pai da Kate começou a merda toda. Esse é o tal do mula. Logo depois, ele é morto pela TX e, antes de bater as botas, ele lança pra sua filha a seguinte informação. Querida, o núcleo da Skynet está em determinado lugar. Se vocês forem até lá, vocês conseguem destruir a Skynet. E aí o pessoal sai todo vazado pra lá. A TX vai atrás deles. O T-800 se sacrifica pra que o John Connor e a Kate Brewster consigam chegar até a sala de comando, onde fica o núcleo da Skynet. E quando eles chegam lá, tcharam, não tem núcleo nenhum. Não era tudo uma brincadeira. Ah, oi! É só um bunker aqui. Lá era só um lugar pra eles ficarem protegidos e sobreviverem ao holocausto. É, porque eles descobrem que a Skynet não tem uma sede física. Ela é um vírus que agora se espalhou por todos os computadores do mundo. Então não tem como parar ela. Já era. Bom, e o grande barato desse final é que não tinha esperança o tempo todo. Não tinha como acabar com a Skynet. O Exterminador sabia disso, o T-800. Ele só tava levando o pessoal até o lugar seguro pra continuar a resistência. E ele cumpriu a missão dele, que era proteger a Kate Brewster e o John Connor. Isso aí. Esse final é bacana. O final é ótimo. Não precisava ter a última cena em que o John Connor recebe uma ligação de rádio e daí esses caras perguntam assim, quem é que tá comandando aí essa base? E daí ele fala, sou eu. Tipo assim, ele virou homizinho, entendeu, no final. E não virou, né, porque o cara é um bocó, que nem a gente falou. Quem tá comandando aí? Eu sou. Nem foda-se não! Essa foi muito boa. Exterminador do Futuro 3 custou muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Só que felizmente ele também gerou muito dinheiro. O que não aconteceu muito na crítica foi ele ser bem avaliado, né. Porque teve gente que falou que o filme é uma cópia do segundo, só que piorado. Então, o T-800 não tá tão bom, o John Connor mais velho não convence, a T-X lá não tá nem aí, ela não parece uma vilã, ela parece uma mina sexy antes de 2000. As atuações são bem questionáveis, assim, exceto a do Arnold Schwarzenegger, pra mim ele tá bem. Mas as atuações são questionáveis, ele perde aquele lance da ação eletrizante que tinha no segundo filme. Então ele não é a mesma coisa, sabe, ele tenta repetir várias coisas, mas ele faz todas elas piores. Sabe o que eu não gosto também? A tecnologia do filme é muito elevada, tá ligado? Tipo, o segundo filme se passava em 95, esse aqui se passa em 2004, 10 anos, mas, cara, tem uns robôs que voam muito tecnológicos. Na minha concepção do Terminador do Futuro, esses robôs iam evoluindo enquanto a Skynet ia evoluindo junto depois do apocalipse, entendeu? Eles iam criando novas máquinas, e não que eles criaram tudo antes, sacou? Porque daí, o que que parece? Depois que a Skynet tava pronta, ela não vê mais nada? Ficou 30 anos de boa? Preguiça! Apesar do filme ter todos esses problemas, ele tem algumas cenas de ação legais, as brigas... Eu ia falar isso agora. Bacanas, porque parece que eles realmente são robôs, estão se batendo com muita força. É pesado, né? Tem a perseguição lá com o caminhão guindaste, que é legal. Essa cena é foda. Tem uma cena de luta no banheiro. Tem umas cenas legais, sabe? Esse filme aqui, ele não é de todo ruim. Ele é um filme ok. E é exatamente aí que tá o problema. Ele veio depois de um filme excelente, e ele é só ok. Ele é completamente esquecível. Então, ele não é uma sequência digna pro Exterminador 2. É, ele é bem esquecível, né? Muito! É por isso que a gente não falou tanto assim dele nesse roteiro. Porque não tem muito o que falar. Os caras queriam que Exterminador do Futuro 3 tivesse continuações. Mas, cara, não dá, né? Com aqueles personagens, aqueles atores, aquele plot, não ia dar bom, né, cara? Não vai dar, não. E daí o que aconteceu, velho? Depois de muita passação de direito pra um lado, passação de direito pro outro, falência de produtora, vender direito, aquela confusão. Uma confusão treta, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um filme do futuro de Exterminador do Futuro. Lá em 2029, mostrando como Kyle Reese e John Connor lutaram contra as máquinas. Vamos começar do zero. Hum. É com o Christian Bale. Lançado em 2009, Exterminador do Futuro 4, A Salvação, passou pela mão de uma porrada de roteiristas. Mas, no fim das contas, quem levou os créditos foram o John Brancato e o Michael Ferris. Os mesmos do filme anterior. E a direção, dessa vez, fica com o MacG, ou MCG. O diretor que usa uma sigla como nome. Isso me incomoda demais! É o cara das panteras? É o cara das panteras! Por que usar uma sigla, velho? Não sei! Esse filme começa em 2013, um ano antes daquele holocausto nuclear que a gente viu no terceiro filme. E aqui mostra o personagem Marcus Wright, um cara assassino que foi condenado a morrer porque ele é um assassino, né? Porque é isso que acontece nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, né? E daí é o seguinte, antes dele morrer, veio uma executiva da Cyberdyne e falou assim, tu dou teu corpo pra Cyberdyne que a gente quer fazer alguns estudos. Ele vai lá, assina o negócio e fala... Tá bom! Muito obrigado! E daí passa 15 anos e ele acorda, velho. Pra ele tá terra devastado, tudo queimado, tudo destruído, parece Mad Max, tá ligado? E daí ele fala assim, meu, acabou, o que eu tô fazendo aqui? E aparece um cara pra salvar ele, porque ele tá sendo atacado. E quem salva ele? Kyle Reese. Come with me if you want to live. Come with me if I want to live. Kyle Reese e o personagem desnecessário, Star, salvam o Marcus Wright. E daí eles começam a explicar pra ele tudo que aconteceu nesses 15 anos. E juntos eles escutam um chamado de John Connor no rádio. John Connor chamando a resistência. E aí os caras dizem assim, meu, temos que ir atrás do John Connor. E então começa a jornada de Marcus, Kyle e o personagem desnecessário, Star, pra encontrar o John Connor. Uau! Não, não, sem felicidade. Porque o Kyle Reese e o personagem desnecessário, Star, foram capturados. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Mas o Marcus não, cara. Marcos! Porque o Marcus, ele caiu de uma ponte lá, saiu todo rolar. A gente pensou assim, ele morreu, né? Só que depois a gente descobre por que ele não morre. Ele é imortal. Ele vai caminhando e encontra um membro da resistência. Uma piloto, velho, de caça. E daí ele ajuda ela a descer, começa a trocar uma ideia com ela. Cara, aquele pac-me foi, sabe? Ele se conhece há dois minutos. Mas ela já tá assim pra ele. Ela já tá sensualizando pra caramba, né? Segue aí. E depois, quando ele fica ferido, ela leva ele até uma base da resistência. E lá os caras começam a analisar que tal e descobrem que ele é um ciborgue. Ele foi modificado pela Cyberdyne. E aí o John Connor, que não pode ter um computador, que fica pistola, ele diz assim, vamos matar. Você vai morrer. Passa! Mas o Marcos é ligeiro. Ele consegue escapar de lá. E quando ele tá fugindo, ele salva a vida do John Connor, que ia ser morto por um exterminador. Aí eles formam uma aliança. Os dois querem salvar o Kyle Reese, entendeu? O John Connor olha pra ele e fala assim, ah, que máquina bacana. Ah, que máquina bacana. Eu não entendi, mas é exatamente assim que ele fala. Mano, que máquina bacana. E aí eles formam uma aliança que é o seguinte, o Marcos vai ter que invadir a Skynet e desarvar as defesas pro John Connor entrar e salvar o Kyle Reese e aquele personagem completamente desnecessário, o Star. Uou, você acabou de resumir o filme inteiro? Exatamente. Oxê. Uma das coisas mais legais desse filme, velho, é a ambientação. Porque aquele mundo distópico, todo ferrado, meio Mad Max, é muito bacana. E os robôs, cara, eles não são brilhosos que nem eram antigamente. Eles são todos ferrados, aquele ferro preto. Mas aí é maneiro, esse daí eu gostei. Destruído, areia, explosão, eu acho isso muito foda. Mas uma coisa que eu não gosto muito dessa ambientação é que, tá, de dia as coisas são amarelo porque é meio desértico. Mas de noite não tem aquele filtrinho azul que tinha nos antigos, sabe? Aquele negócio meio futurista e tal. Isso eu acho meio paia. Mas falando sério, isso daí não é nada a ver, pô. Uma coisa que não é tão legal nesse filme é o fato de ele desenvolver muito pouco os personagens. E eu não tô nem falando do personagem desnecessário Stark, que podia ser completamente cortado do roteiro. Tô falando do próprio John Bonner, que aqui ele simplesmente aparece como o grande líder da resistência, mas não faz muito sentido ele ter se tornado, ele ter virado um cara tão famoso, assim, uma referência no mundo todo. Porque o filme meio que não explica isso, né? É, tipo, ele é fodão, mas tá cheio de gente fodona naquele exército lá. Não sei por que que ele é o escolhido. É, o filme prefere abrir mão dessa parte dos personagens e investir muito mais em cenas de ação. Gente, o filho tá chorando, não sei se você percebeu. Se estiver saindo aí é porque... é... 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 porque tá saindo. Tiro, porrada e bomba pra todo lado o tempo inteiro. É massa pra caramba. É massa nos primeiros 30 minutos, depois começa a cansar e atirar o ritmo do filme. Porque daí ele larga uma cena de ação incrível e depois ele dá uma decaída e ele sofre pra crescer. Porque como os personagens tanto faz como tanto fez, entendeu? Ele fica só esperando a próxima cena de ação. E o filme inteiro é calcado no Marcus Wright, né? Que é o ator Sam Warginton, que não é lá um grande ator, ele não é um cara muito massa. Então, tu não tá muito cativado com a história dele, né? Tipo, tá... tá... vai aí, meu. Eu acho que esse filme aqui tem uns personagens meio esquecíveis. Todos eles. Pode ser. Mas, cara, pra mim, pelo menos o Christian Bale convence como o John Connor, sabe? O Zé Bostinha lá do terceiro filme, cara, tu não acha que esse cara é um soldado. Tu não acha que é um cara fodão. Mas o Christian Bale é massa, cara. Ele tem uma fisicalidade, ele atira, ele sabe andar. Ele é foda, cara. É bom. Ele sabe andar foi brabo, hein? Mas eu diria que essa é uma das atuações mais sem graça da carreira do Christian Bale. Porra! O Marcus invade a Skynet, ou seja, ele faz a parte dele do plano, enquanto o John Connor invade pelo outro lado. E o plano do Marcus é o seguinte. Desativa tudo isso aqui pro John Connor entrar. Só que, mano, no meio dessa investida, ele vê uma tela lá e essa tela começa a conversar com ele. É Lennon Boham Carter. A dona, tipo uma inteligência artificial da Skynet, que conversa com ele e fala o seguinte. Meu amigo, parabéns, você fez exatamente isso que você tinha que fazer. Trazer o John Connor pra cá. Ele fala, ué, como assim? Como assim? Não entendi. Olha só o que foi maravilhoso da Skynet. Eles pegaram um humano lá no passado, colocaram esse robô dentro dele pra virar, tipo, um infiltrado perfeito dos humanos. Porque daí o que ele fez? Ele conseguiu convencer o John Connor que ele era de boa, só que, na verdade, o plano era só trazer ele pra Skynet. Ou seja, o desgraçado tava fazendo algo errado. E aí, quando o John Connor chega lá, ele se encontra com o primeiro protótipo do T-800. Caraca, brabo. O Schwarzenegger lá, computadorizado, né? Bem computadorizado. Bem computadorizado. Muito, muito. Nossa, coisa horrorosa. Cara, ele fere mortalmente o John Connor, mas o Marcos, que é um guerreirinho, consegue tirar o John Connor de lá. Consegue implantar bombas em toda a Skynet e eles fogem. O Marcos, o personagem desnecessário Stark, Miguel me informou que é uma menina, mas eu não sei, porque esse personagem não precisava existir. O Kyle Reese sai junto e o John Connor, quase morrendo, também sai. O que me deixa impressionado com esse John Connor aí é que ele teve praticamente o coração atravessado e o cara não morreu na hora. Mano. Mano. E aí, meu amigo, eles explodem a Skynet e quando eles chegam na base da resistência, olha o que o Marcos faz. Vendo que o John Connor vai morrer, ele fala assim, galera, pega o meu coração aqui, meu coração humano e implantem nele. E assim o Marcos se sacrifica e deixa vivo o líder da resistência, John Connor. Dois dias depois, o coração do John Connor, o novo, é rejeitado pelo corpo do John Connor e ele morre. É mentira, mas seria muito legal se eu acabasse assim. Palhaspa, cara. Exterminador do futuro, teve uma avaliação, cara, da crítica bem negativa. Os caras não gostaram muito do filme, de bilheteria ele foi bem até, não foi maravilhosamente bem, mas ele foi ok. A grande treta é o seguinte, cara, o filme é bacana, o mundo pós-apocalíntico é legal, só que o filme não tem muito o que dizer, entendeu? É uma história meio rasa, a gente tava meio que acostumado a ver toda aquela dinâmica de um exterminador que vai pro passado e protege alguém e daí eles mudam isso. Tipo, pra mim, é louvável tentar mudar, só que o filme não é memorável, ele é meio esquecível, entendeu? O roteiro do filme é fraco, né? Eles não tem os personagens, não se desenvolvem, o Marcos é meio largado ali, mas a gente também não consegue ter nenhum tipo de apreço por ele, entendeu? Ele só larga ali e deu, acabou. E a Skynet é malaca, né? Porque no meio do filme tem uma parada, a gente consegue desenvolver um negócio de som que para os bichos, mas na verdade isso é só uma tática da Skynet. Eles até tentam fazer uma historiezinha, mas não só, né? As cenas de ação até que são legaizinhas, tem uma hora que toca Guns N' Roses, o McD, que é conhecido por ser um diretor de vídeos, de videoclipe, de música, ele até se manda, ele manda bem nessas partes, entendeu? Mas o resto do filme é qualquer coisa, assim. O Christian Bale, na minha opinião, é completamente sensual, eu gosto do Kyle Reese, o moleque que faz o Kyle Reese, eu acho ele muito bom. Tu acha que ele se parece com o ator que faz ele em 84? Sim, eu acho que ele passou bem ali, mas de modo geral, Exterminador do Futuro 4, A Salvação, não é A Salvação da franquia. Olha só, que sacada, hein? Esse filme é legal, ele é bacana, divertido, mas ele não é um grande filme. E daí quando tu começa a analisar ele contra os primeiros filmes da franquia, tipo o primeiro e o segundo, daí tu vê que ele é esquecível, né? E ele não parece Exterminador do Futuro. A Salvação deveria criar, olha só, uma nova trilogia, só que não deu certo, né? O filme não foi um sucesso, daí os caras falaram assim, vamos fazer mais um. Só que a parada é o seguinte, cara, os direitos desse filme é uma confusão. Que nego perde, nego consegue de volta, nego compra, nego vende, é uma loucura. Nossa. E daí os caras que fizeram esse quarto filme falaram assim, mano, esses direitos autorais vão voltar pro James Cameron em 2019. Se a gente não fizer um filme logo, a gente vai perder tudo, entendeu? Corre negata! Corre negata! E por isso, em 2015, eles decidiram lançar um novo filme antes que o criador pegasse de volta os direitos. O criador, Deus. Deus pegasse de volta. Mano, na moral. Ai, meu Deus, meu Deus, que trocadilho de merda. Lançado em 2015, escrito por Leta Calogridis de Ilha do Medo e Patrick Luchier de Drácula 2000 e dirigido por Alan Taylor, conhecido por Thor, Mundo Sombrio e vai por episódios de Game of Thrones, Exterminador do Futuro, Gênesis, ignora o terceiro e o quarto filme e ele altera a história dos filmes iniciais. É uma loucura, velho. Vai tomar essa treta aqui, porque nesse filme, um Exterminador do Futuro foi mandado pra 73 pra proteger a Sarah Connor quando ela era uma criança. Porque foi mandado um T-1000 também, foi ela matar ela, o T-800 protegeu ela. E desde então, cara, esse T-800 virou o papi dela. Oxi! Porque ela criou uma relação bonita, ele protege ela, um guarda-costas. E o plano desses dois, cara, em 84 eles pegaram, eles estavam criando uma máquina do tempo. Eles criaram uma máquina do tempo em 1984 com sucata. Isso não faz sentido nenhum. E o plano deles era pegar essa máquina em 84, viajar para 97 e impedir o apocalipse. Ou o dia do julgamento. No entanto, esse plano é completamente alterado quando Caio Riz chega em 1984, naquela viagem do tempo, se encontra com esses dois e ele fala o seguinte. Eu tive uma visão, enquanto eu estava fazendo a minha viagem no tempo, de um universo paralelo, uma outra linha do tempo, em que eu vivia em 2017, quando eu era apenas uma criança. E lá a Skynet estava desenvolvendo um sistema chamado Gênesis. Um sistema operacional que as pessoas iam abraçá-las, iam amar o Gênesis, entendeu? E quando ele estivesse com mais de um bilhão de máquinas no mundo todo, ele ia criar autoconsciência e ia se transformar a Skynet que a gente conhece. E ia dar aquela velha história de explosão nuclear. Então, com base nessa visão que o Caio Riz tirou da bunda dele, o pessoal decide alterar a viagem. Não, não, não. Não, não. O Caio Riz tirou da bunda dos roteiristas. Ah, exatamente. Porque o Caio Riz teve essa visão. Ai, ai, ai. Porque o roteiro quis... Porque esse roteiro aqui, ele é safadíssimo. Ele simplesmente largou isso ali. É, e daí sabe o que é a parada? Já que ele tem essa visão e ele fala pra Saracor, minha amiguinha, sabe o que que acontece? Nós não vamos pra 97, nós vamos pra 2017. Porque lá que acontece a coisa. Lá a vida é normal, tá tudo certo, entendeu? Esse é o lance dele. Não tem coronga. Não tem 97, porque naquela linha temporal, em 2017, tá tudo normal. Não teve holocausto nenhum. Que nem o Leo falou, o Caio tem essa visão, porque ele tava fazendo a viagem lá na máquina e ele tava olhando o John Connor sendo morto por um ser humaninho lá. Um monstrinho, na verdade, não ser humano. Era Skynet, cara. E daí ele nem dessa viagem... Olha o que aconteceu. Foi um trauma tão grande que esse trauma foi capaz de dividir ele na temporal em dois e fazer com que ele tivesse visões ao mesmo tempo daquele futuro que ele viveu junto com o passado dele em 2017, que deu certo. Ou seja, juntou as duas coisas. Então ele lembra de tudo que acontece no futuro ruim, só que também lembra de alguma coisa que ele não viveu, sacou? E é por isso que ele tem a informação de que eles têm que ir pra 2017. Faz sentido pra ti? Não. Mas o roteiro quis. Oxi. Mas apesar da gente já começar chutando o rabo desse filme, nós precisamos reconhecer que as cenas que recriam aquele Exterminador de 1984 são bem legais. Mas daí é nostalgia pura, né? É jogar baixo. Os caras vão lá e repetem as cenas que a gente gosta, óbvio que vai ser legal. Mas é legal, parece que o filme vai ser animal. E aí depois ele vem e plá, roubou o safado. Veja uma coisa boa? As cenas de batalha lá no futuro. Aquele futuro, tipo, um aimer laser. Aquele futuro que eu queria ver. Em 2029, né? É, aquilo acontece. Aimer laser e tal, escuridão, neon. Não, no início do filme, assim, ele promete que vai ser um filmão. Aí passou 20 minutos já. Da merda. Sarah e Kyle viajam peladinhos. Ah, na moral, esse Kyle Reese aí, desse filme, eu não gostei dele. Assim, porque ele não tem nada a ver com o primeiro Kyle Reese, tá ligado? Eu gostei do primeiro Kyle Reese do primeiro filme do Exterminador do futuro. Pra mim, esse daí não tem nada a ver. Tudo bem que é um remake, tudo bem. Show, legal. Mas, sei lá, eu acho que, poxa, custava colocar um ator parecido, pelo menos, com o Kyle Reese antigo. Isso é só uma coisa minha. ... pro futuro de 2017. Chegando lá, cara, eles são encontrados por uma pessoa que a gente conhece. A gente fala, ué, o John Connor tá aqui? John Connor. Como que isso é possível? Só que a gente descobre que não é o John Connor, cara. Na verdade, naquela viagem do futuro do Kyle Reese, o John Connor foi assimilado pela Skynet. E agora ele não é mais o John Connor, ele é um T-3000. Olha só. Ele é um cara que, tipo assim, ele derrete, vira... É, não lembrava disso. Gosta que gosta, né, cara? Por que que a Skynet pegou o John Connor e tal? Daí mandou ele pra 2014 pra ele garantir que o Gênesis aconteceria? Pra quê? E a outra coisa que é muito ruim, se o cara tinha o poder de pegar e fazer isso com o John Connor, por que que ele não deu um tiro no Kyle Reese quando ele tava viajando no passado? Ele ia impedir que tudo acontecesse. Cara, meu Deus do céu, é muito ruim. Ai, que eu não estou suportando mais. Depois que o John Connor se revela, rolam várias cenas de ação, um monte de encheção de linguiça, piadinha pra lá, piadinha pra cá. E esse pessoal invade a Skynet pra destruir o Gênesis antes que ele seja lançado. O sistema operacional ainda não foi lançado. Faltam, tipo, 13 horas. Sei lá, faltam algumas horas pra ele ser lançado, entendeu? Não é bem assim, porque falta 13 horas. Daqui a pouco falta 2. Ah, é? Daí eles invadem o lugar e o sistema, ele começa a se antecipar. Tipo, faltavam 13 horas. Pum! Agora faltam 8. Pum! Agora faltam 15 minutos. E, ô, cara, enquanto isso... Por quê? Antes de invadir o negócio, esse John Connor robô agora, ele tem vários encontros com o Kyle Reese e com a Sarah Connor. E ele tem a oportunidade de matar. Mas ele chega assim, ó. Não, não, não. Vamos conversar. Vamos conversar. Não, não, não. Vamos conversar. Vem pro meu lado. Vamos ser amigo. Por que ele quer fazer isso, cara? Qual que é o motivo, velho? Eu também não gostei desse John Connor. Não ficou a cara dele, ó. Aí ele começa a se antecipar, mas ele vai se antecipando aos pouquinhos, entendeu? E sabe por que ele vai se antecipando? Por quê? Porque o roteirista quis, porque o roteiro é safado. E ele botou isso aí pra criar um senso de urgência ali no final. Mas não cria senso de urgência nenhum. Por que o robô tem sentimento, cara? Por que o John Connor, ele tem pensamento assim, tipo, ah, não, vamos de boa, ele é todo humorista. Por que isso, cara? Eu não sei, a gente só tá reclamando aqui. O fato é que esse pessoal invade lá, o Genesis começa a contagem. Cada vez fica menor a contagem, e daí rola uma puta treta, mas o T-800 se sacrifica como sempre, aí ele mata o John Connor, e cara, ele não se sacrifica. Eles falam assim, ó, é impossível matar esse T-3000, mas se a gente pegar e botar ele na viagem no tempo, o que que acontece? Ele vai desmaterializar, porque não pode viajar meio metal. O campo magnético, entendeu? É, entendeu? Ele pega e puxa o T-3000, bota no negócio, os dois ficam girando lá um tempão, demora um ano pra morrer, e nessa geração toda, o T-800 cai. E em metal líquido. E daí a gente fala assim, ele morreu, morreu, morreu. Morreu! Ele caiu na liga mimética, aquela mesma do T-1000, e ele sai de lá melhorado. Ele caiu ruim e saiu bom. E enquanto isso, o Kyle Reese e a Sarah Connor explodem. Aquela parada toda, vão pra um bunker, como sempre, né? E depois, eles se reencontram com o T-800 melhorado. E aí, eles se dão um beijo de língua. Ah, tá, isso aqui era o T-800. E acaba ali, não, 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 não. Pô, que susto. Porque o Kyle Reese, ele fala assim, eu tenho que avisar o eu criança agora, dessas coisas que vão acontecer. Mas, meu amigo, tu não precisaria avisar, porque tu mudou. É uma linha do tempo diferente, tu não precisa mais avisar, cara. Ah, mas não acabou, porque na cena pós-créditos, que é no meio dos créditos, que ninguém vai ficar até o final, né? Não. Eles mostram que o núcleo da Skynet ainda está vivo. Sabe por quê? Ai, ai, ai. Porque eles queriam fazer uma trilogia a partir disso. Ai, ai, ai. Coitados. Exterminador do Futuro, o Genesis, que eles querem fazer a brincadeira no nome, foi muito bem na bilheteria, cara. Infelizmente, só que na crítica, cara, ele recebeu o ódio que ele deveria receber. Todo mundo falou essas incongruências do roteiro, falaram que não tem nem pé nem cabeça, que um monte de crítica, cara. Caraca. Ninguém. Cara, esse filme aqui é triste, porque assim, ó, a gente precisa falar, o retorno do Arnold Schwarzenegger pra franquia funciona bem. É bom pra caramba. Ele tá bom aqui, ele tem o timing de comédia que os outros filmes tinham perdido, entendeu? Ele tem, ele consegue fazer isso. Só que, cara, todo o resto do filme... Essa risada dele é muito engraçada. O roteiro dele, o roteiro dele não tem lógica. É o roteiro mais safado do mundo. Ele cria várias coisas novas, mas nenhuma delas é bem explicada. Todas elas têm erros, incongruências. E a Daenerys fazendo a Sarah Connor, velho. Ah, não, não dá. Daenerys. Ela é muito fofa, ela é muito querida. Quando tu vê a Sarah Connor da Linda Hamilton, aquela mulher que é um demônio de forte, cara, tu fala assim, essa mulher é foda. Essa mulher consegue derrubar qualquer monstro. Mas aí tu olha pra coisa, ela tá fofa. Muito fofa, muito fofa demais, parece a Sarah Connor. Não é tipo, sei lá, ela não parece uma guerreira. E tem diferença, porque nesse filme aqui ela não passou a ser guerreira depois dos acontecimentos do primeiro filme. Ela virou guerreira desde criança. Então ela deveria ser mais foda ainda. Mas tu não comprou a ideia dela ser foda? Esse filme aqui é cheio de coisas que a gente não consegue comprar. Nem o Caio Riz é bom, cara. O ator que faz o Caio Riz é bobo, é tosco. Muito. Tô triste. Eu queria que esse filme fosse bom. Mas esse filme irrita, porque o roteiro dele é muito ruim. Ele começa bem, as cenas já são legais. Tá, tem aquela... Pô, recriaram o Schwarzenegger de 84, eu adoro isso. E tem briga de roboca, coisa legal de ver. Mas, cara, todo o resto do filme, ele pega todo o roteiro. Bem escrito de alguns filmes. E amassa, ele pega assim, ele tem uma piadinha legal. Eles pegam o macaco pra fazer o script e pede pro macaco amassar com a bunda, entendeu? E aí joga no ar. Ela chamando ele de papia foda, né? Ah, ele desenvolvendo sentimentos por ela é difícil. É, no final ele fala, né? Minha Sarah Connor. Proteta a Sierra. É, sei lá, não. Esse foi o último filme da franquia até então. Mas a gente sabe que esse ano vai lançar Terminator Dark Fate. Não vi ainda. Eu vou voltar com o James Cameron na produção. O diretor é o Tim Miller. Então, cara, a gente tá um pouco mais confiante, né, velho? Porque, sabe, a gente já perdeu tantas esperanças. A gente levou tanto na cara. Nossa. Se tiver uma coisa boa nesse filme, a gente vai ficar feliz, cara. E se você quer que a gente fale sobre esse filme aqui no P.U.I., Cara, a gente vai lançar um desafio. Eu já sei que tem. Já sei que tem a terça da parte. Esse vídeo vai chegar a 80 mil likes. É 80 mil likes. Porque senão o pessoal dá like amanhã, a gente já fica no compromisso de fazer. Então, se esse vídeo aqui chegar a 80 mil likes, a gente lança uma parte 3 da saga Exterminador do Futuro, falando sobre Exterminador do Futuro, Destino Sobril, falando sobre a série Sarah Connor Chronicles e falando sobre todas as outras mídias do mundo em que Exterminador do Futuro já apareceu. Porque essa saga aqui, ela tá por todo lugar do universo. Então, se você quer ver uma parte 3, deixa o seu like. Se você não quer ver, vai nos comentários e comenta assim, eu não quero ver. É, mas se você quer ver, é só você dar o like, porque tem que ter 80 mil likes segundo o ditadorzinho aqui. Então, o que você faz? Espalha pros amigos, manda eles dar like, manda sua mãe dar like, porque senão não vai chegar lá, né? Eu queria fazer, mas o ditador, ele manda aqui no canal. Ó, e agora tem que decidir quais são os melhores filmes pra cada um, tá bom? O meu melhor é o segundo filme, Dia do Julgamento. Daí depois vem o primeiro filme, que é muito bom. Em terceiro lugar tem o Salvação. Em quarto lugar tem o Ascensão das Máquinas. E por último, lá no finalzinho, tem o Genesis. Concordo, plenamente. O melhor é o segundo filme, depois vem o primeiro. Depois vem o terceiro. Depois vem o quarto. E lá no chão, na boca do inferno, tá o Genesis. Bacana. Bom, então, amigos, esse daí foi o canal P.U.I. Atrasando aí a saga Terminator. Beleza? Sem melhor no futuro, vamos falar assim em português, né? Porque eu sou brasileiro, tá ligado? A minha opinião é igual a do Miguel também. A classificação que ele colocou ali. O segundo filme pra mim foi o melhor. O primeiro foi em segundo lugar. Terceiro foi o quarto. O terceiro filme foi... Enfim, cara, eu meio que me embolei aqui, mas é igual o dele. Gostei pra caramba dos filmes do Exterminador. Esses aí, como eu falei... Eu acho que eu falei no primeiro vídeo que... Não, não cheguei a falar. Que assim, eles não são ruins. Especialmente o terceiro. O quarto também não é de todo ruim, assim. Mas, por exemplo... Se fazer comparação entre o primeiro e o segundo, eles não chegam nem nos pés. Mas é complicado. Enfim, deixe nos comentários aqui do que você acha desse filme. O que você achou desse filme, beleza? Deixe também nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista deles. É claro que no caso do P.V. Eu sempre tenho feito enquete com vocês, beleza? Então, quando acabar esse daqui, eu estarei fazendo uma outra enquete... Enquete? Meu Deus, em outra enquete pra vocês votarem, tá bom? Então, os amigos, muito obrigado a todos. Esse link vai estar na descrição, tá bom? Deixa um like lá pra eles também. A terceira parte eu vou trazer, não se preocupem, tá? Antes que vocês venham, pijam nos comentários. Isso daí já tá certo, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Se cuidem. E valeu-a!